E aqui o primeiro lugar, a partida é a nova Bipé, segunda segunda, 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 é a primeira, é a primeira, é a primeira, é a primeira. O que é que está acontecendo? Obrigado. 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 Veronica, stop the fight. Ok, continue. The scoreboard over there. Thank you. O que é isso? 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 O que é isso?